Olá pessoal, estou de volta aqui, miutinho, pensaram aí que eu tinha parado, mas eu estou de volta com essa quinta aula de Multimedia Fusion. E nós vamos aprender nessa quinta aula algumas dicas para quem quer fazer jogo de RPG. Quem gosta de fazer joguinhos de RPG usando Tile Sets, Shara Sets, aqueles pequenos gráficos fáceis de se arrumar na internet, usados muito no Maker de criação de jogos RPG Maker XP. Ele também é um criador de jogos, mas voltado apenas para RPG. Bem, aqui você vai aprender algumas dicas fáceis de pegar a chave e abrir porta, coletar alguns itens, contadores, etc. Já com o Multimedia Fusion 2 aberto, para esse exemplo básico eu já criei aqui um corredorzinho, um mini castelinho, com um sprite que eu mesmo desenhei aí até, você pode achar esses recursos em sites voltados para RPG Maker. Depois também eu posso disponibilizar esses recursos na nossa comunidade. O link está em mais informações. Participe lá da comunidade, é de graça. Não precisa de aprovação de moderador nenhum. Só entrar mesmo para fazer parte e aprender a criar jogos. Bem, eu estou com um Active aqui que vai ser o nosso herói, e um pequeno Active circular embaixo que é a sombra. Por que eu estou fazendo assim? Eu poderia dar o movimento, oito direções, como nós aprendemos na outra aula, para esse Active aqui, o Fighter 1, que é o nosso herói. Porém, ao colidir com a cabeça dele com as paredes, ele iria parar. Por que eu uso esse sistema de sombra? Quem vai colidir com os objetos, com os obstáculos, vai ser essa sombra, e não o herói. Ou seja, ele vai poder ficar atropelando, assim, a parede, em que a sombra esteja colidindo e fazendo a sua parada bruxa. Desse jeito, fica mais realista. Dessa forma, ele poderia passar nesse pequeno corredor aqui, nessa portinha aqui. Da moda básica, seguindo as ordens do Multimedia Fusion, não daria para passar esse Active aqui. Portanto, não pode ter programações de colisão desse Active sobre outros objetos, e sim da sua sombra. Você vai aprender a criar esse tipo de movimento. O modo de visualização, Event Editor. Botão direito na linha 1, que está livre. Add a New Condition. Especial, botão direito. Hours. Condição Sempre. Se vindo da tabela, nosso herói. Botão direito. Position. Select Position. Vai escolher o Active Sombra, nas posições 0 e 0. 0x, 0y. Ok. O objeto já se ajusta à posição do círculo. Agora vamos dar movimento ao círculo. Modo de visualização Frame Editor. Vai clicar na sombra. Botão direito. Properties. Movement. Abriu a caixinha. 8 Directions. 8 Direções. In Speed. 8. Deceleration. Vou botar aqui. Vou botar aqui o 84. E 84 na aceleração. Vamos testar o movimento. Olha lá. Podem observar que o nosso herói já está ajustando as posições à sombra. Agora vamos fazer o objeto seguir as direções também da sombra. Na janela de programação, a gente pode aproveitar a condição sempre. Herói. Botão direito. Direction. Select Direction. Vai desmarcar. Vai clicar no 1 mais 1. Retrieve Data from an Object. Vai na sombra. Animation. Current Direction Value. Ok. Na condição sempre, o objeto herói ajustará a sua posição à sombra e a sua direção à sombra. Vamos testar. Tá aí. Movimento perfeito para jogo de RPG. Agora a gente precisa fazer as colisões. Podem reparar aí que não está havendo colisão. Para fazer a colisão dos Actives. Linha 2. Add a New Condition. Sombra. Collision. Backdrop. Vai na sombra. Botão direito. Movement Stop. Modo de visualização. Frame Editor. Vai definir que objetos vão ser obstáculos. Botão direito. Do Properties. Setinha para a direita. Huntime Options. Obstacle Type. Obstacle. Para todos os objetos que você quer que se torne um obstáculo para o nosso herói. Esse tipo de comando só vale para Backdrops. Portanto, se você tem um Active como pedra, você terá que fazer a colisão por programação e não dando esse comando de Obstacle. Obstacle. Pronto. Já tenho todos os meus obstáculos definidos para cada tipo de Backdrop. Vamos testar a aplicação. Está aí. Está aí. Beleza. Ele foi barrado. Ó. Perfeito. Os cantinhos da parede não ultrapassa. Beleza. Agora vamos esconder essa sombra. Ela não deverá aparecer durante o jogo. Modo de visualização de programação. Aproveitando a condição Arrange sempre. Botão direito na sombra. Visibilidade. Make Objeto Invisible. Testar. Está lá. A sombra não aparece. E ele colide. Perfeito. Movimento aí fácil. Simples para jogo de RPG. A gente pode reparar que a animação do nosso herói não para quando ele está parado. Vamos consertar esse bug. Para que o nosso movimento fique perfeito. Vai criar a condição. Se a sombra for parada. Pare a animação do herói. Caso não esteja parada. Utilizando o comando Negate. Então comece a animação. Vamos testar. O movimento agora deve estar perfeito. Está aí. Parou a animação. Para. Perfeito. Para finalizar essa aula de dicas de RPG. Vamos fazer com que o nosso herói pegue a chave. Com que vai abrir a cela do castelo. Que seria um active separado. Do backdrop cela. Que por seu lugar é um obstáculo. Colocar a portinha da cela no lugar. E vamos para a janela de programação. Deverá criar a condição ao colidir com outro objeto. Vai escolher o objeto. Que seria aqui a nossa chave. A chave deverá assumir. E a porta da cela também. Vamos testar. Está aí. A porta da cela abriu. Nessa aula você aprendeu a criar um simples movimento para jogo de RPG. E aprendeu a fazer o nosso herói coletar um item. Como seria usado para abrir a porta da cela do castelo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.